Estamos aqui quinta-feira, Lucas Sanseverino. Você já fez a barba hoje ou vai fazer? Solange, eu tô evitando de fazer as vezes, porque às vezes dá um probleminha aqui embaixo. E muitos homens e mulheres também passam por isso, né? Seja pra depilar a perna, por exemplo, pelos encravados. Como que a gente pode acabar e eliminar com eles? Quem tira as nossas dúvidas é o dermatologista Messias Matei. Só vou pedir rapidinho pro Ismael. É rapidinho, só pra mostrar nossos dois queridos amigos que vieram visitar a gente. O John e também a Sabrina. São queridos demais. Chega aqui um pouquinho pra dar um oi aqui. Isso, pode ficar aí mesmo, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, que bom, viu? Aliás, quem quiser, como eles também, acompanhar o programa aqui ao vivo. A gente tem um cantinho muito especial aqui no Encoração de Mãe, né, Solange? É apertadinho, mas cabe você, sim. Vai ser muito bom conhecer pessoalmente e ter você pertinho da gente. Mas agora só vai dar um toque pra você que quer aqui, ó. Com o celular, viajar e conhecer o mundo até. Conhecer o mundo, falar cinco. Cinco idiomas rapidinho, assim, pro, se é poliglota, sou. Eu tenho toque na palma da mão com um clique. Você consegue com o aplicativo Talking. É só baixar no seu celular e pronto. Você pode conversar sem medo, naturalmente. Tradução é automática. O Talking permite alterar os idiomas disponíveis, esses cinco idiomas, a qualquer momento. Você tá no alemão, você vai pro francês. No francês, você vai pro inglês. O aplicativo traduz o que foi falado em forma de texto e também em voz. É muito legal, você tá viajando, você pode conversar. É simples de usar e o que é super importante é de graça. Você pode também fazer o download do aplicativo pelo site www.softwarewa.com, pelos sistemas operacionais Android ou iOS. Ou também pelos códigos QR Code. Sabe isso aqui, ó? Lembra que você faz assim, ó? Coloca na tela do celular e abre o aplicativo, automaticamente. São várias maneiras. Talking cinco idiomas na palma da sua mão. É rapidinho, Luiz. Não, e é tão fácil de usar também, Solange. Todas as vezes eu falo assim, ah, mas é difícil, eu não vou conseguir. É fácil demais. Mas dá um abraço pro nosso querido amigo Ruiz, na atividade da Serra. E ele falou que o seguinte, que ele tá com um machucadinho no rosto, Sol, porque ele sempre tava tentando tirar uma casquinha. Que era um pelinho indesejado que ele arrancou e causou essa casquinha e só foi piorando. Então, daqui a pouquinho, doutor, ele dá um toque do que fazer, se tá inflamado, se tá infeccionado, o que você pode fazer? O que o doutor vai fazer, eu não sei, mas vou puxar a sua orelha. A minha? Não, a orelha dele, que ficou puxando a casquinha do nosso amigo. Não pode, não pode. Vamos até a Jacaria e conversar com a linda Regina Rodrigues. Regina, que bom ter você aqui com a gente. Fica à vontade, meu amor. Qual é a sua dúvida? Obrigada, prazer, é tudo meu. Diga lá, meu amor. A minha dúvida é pelo encravado na virilha e pelos no bolso. Tá, mas você faz algum tipo de depilação? Sim. Com o quê? Com cera quente. Daqui a pouco a gente vai mostrar a depilação com cera quente. Só que fique irritado depois. E de quanto em quanto tempo você tá fazendo essa depilação? A cada 15 dias. Tá. Doutor, a cera quente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Aliás, Gabi, se você puder, colocando as imagens, eu acho que ilustra bastante. A cera quente, ela pode encravar o pelo e prejudicar a pele? Pode. Qualquer método de depilação pode encravar o pelo se a pessoa não tomar alguns cuidados, né? Principalmente, por exemplo, no homem, ele precisa usar um gel pós-barba. Ele faz a barba, depois ele passa aquele gel que vai dar uma... tem um poder anti-inflamatório, cicatrizante, que vai impedir aquela inflamação do folículo, quando ele vai nascer novamente. Isso também ocorre pra mulher, né? Então, existem géis pós-depilatórios que as mulheres podem usar também na mesma situação, como o homem faz no pós-barba. Isso ajuda em alguns casos, né? Em outros casos, a pessoa tem que procurar o melhor método de depilação pra ela, porque isso é individual. Então, tem gente que se dá melhor com a cera quente, tem gente que se dá melhor com a gilete. Outros têm alergia de contato do cromo, que a gilete é cromada e não consegue usar gilete. Então, a pessoa tem que achar qual é o método melhor pra ela. Se nenhum deles funciona, aí vem o laser pra resolver o problema. Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Gabi, eu vou pedir... presta atenção, minha linda, nessas imagens aí. Você usa algum tipo de cera especial? Porque, Luquinha, dizem assim, ah, tem cera de mel, cera de arroz, cera de não sei o quê. O tipo de cera interfere? Você usa alguma especial, minha linda? Sim, a de mel. A de mel. E mesmo assim, você acha que tá irritando, né? Tá encravando, né? A retânea e o pelo ainda fica encravado na virilha. Tá. O tipo de cera não interfere nesse caso? Não interfere, porque a cera, o que ela vai fazer? Ela tá quente, então ela tá mole. Quando ela entra em contato na pele, o pelo entra dentro dessa cera. Aí, quando ela seca, ele gruda. Aí, quando ela tira a cera, ela arranca. Então, se ela é de mel ou não é do que seja, na verdade, o que importa é que tá arrancando o pelo. Então, o ideal pra ela desencravar esses pelos seria deixar crescer um pouquinho e tentar um laser? Tentar um laser. Aí, assim, existem as características de cada pelo, né? E aí seria interessante procurar um dermatologista pra ver qual, se é viável o tipo de pele, o tipo de pelo. Por exemplo, pelo muito fininho e muito loiro, muito branquinho, ele já não pega direito. Não tem bom resultado. Entendi. E, minha linda, assim, tem muita gente que fala assim, ah, faz uma esfoliação com limão, com açúcar, com sal grosso, esfoliação de tudo quanto é tipo. Não faça na sua pele sem antes consultar um dermatologista, porque, às vezes, você pode ferir ainda mais esse pelinho, viu, minha linda? Obrigada pela sua participação. Um beijo no seu coração. Parabéns, doutor, pelo seu aniversário. Ok, obrigado. Lucas, um beijo pra você, Luquinha. Um beijo, minha linda. Que querida, né? Muito simpática. Obrigada pela participação. E a Lourdes, de Cruzeiro, manda uma pergunta também por vídeo. Doutor, vamos lá. Aqui é a Lourdes, de Cruzeiro. Gostaria de saber, com o doutor, como que a gente faz pra tirar os pelos encravados da virilha. Porque a minha depiladora, ela usa a pinça, mas dói muito. Então, se tiver e houver uma solução mais simples, menos dolorosa do que tirar com a pinça, eu agradeço. Obrigada pela atenção, sim? Beijo. Te amo, Luquinha. Te amo, Sol. Abraço. Abraço pro doutor também, né? Obrigada. Um beijo, com muito amor pra você também, minha querida. Vamos lá, doutor. Então, é a mesma situação. A pessoa tem que achar, dentro dos métodos convencionais de depilação, se existe algum que ela vai se dar bem, que ela não vai ter tanta inflamação. E se não acontecer com nenhum método, com cera, com gilete, com linha, aí ela pode tentar fazer o laser de depilação. Quanto mais morena a pele, mais difícil é o tratamento a laser. Até a pele bem negra é bem difícil. Mas as peles intermediárias, todas elas podem fazer. Então, no caso dela, ela pode fazer também. É só procurar uma pessoa que tenha experiência no assunto, que tenha um bom equipamento, que consiga fazer a depilação sem prejudicar, sem queimar a pele, no caso. Daqui a pouquinho a gente dá uma dica pra você, que nem a Cláudia de Tabaté, só ela diz que faz crossfit e percebe que pós-crossfit começam a encravar muitos pelos, perna e virilha. Ela quer saber o que pode fazer pra quem pratica atividade física, o que pode ser feito. E a gente vai fazer um alerta também. Temos alguns casos de pessoas que fizeram a depilação a laser ou luz pulsada sem um acompanhamento médico, sem acompanhamento de um especialista e queimou a pele. Perfeito, senhora. Vamos comentar sobre a justiça dos Estados Unidos, que condenou José Maria Marim, de 86 anos, a quatro anos de prisão pelos crimes cometidos na época em que ele foi presidente da CBF, entre 2012 e 2015. Além disso, o Marim teve R$ 13,6 milhões imediatamente confiscados e vai ter que pagar a multa de R$ 4,9 milhões. No dia 20 de novembro, haverá outra audiência para discutir o valor, que ele vai ter que restituir à FIFA e também à Comum Ball. A partir disso, o Marim terá duas semanas para recorrer a essa decisão. É futebol, é saúde, é em tudo, é o ser humano. Só que a diferença de rapidez da justiça também, né, Solange? Você vê quanto que ele já teve que devolver de uma maneira absurda. E já condenou. Ai, vamos ver, tem recurso. Ai, eu acho que não sei, vai para o STF, vai para o STJ, vai para quem, né? É uma coisa que cansou. Coloca muito em banho e Maria tudo. Já cansou, já cansou. Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês sobre o juiz federal Sérgio Moro, que aceitou a denúncia contra o ex-deputado federal, Cândido Vacaranzo, e também, Solange, mais nove pessoas. No próximo bloco a gente comenta com vocês. Mas que delícia receber carinho. Quando é carinho para a família toda, para aniversariante, para a gente, tudo é muito bom. Eu quero mandar um beijo sim para a família toda, que amo muito, toda a minha família. Quero mandar um beijo especialmente para a minha filha, que amanhã ela completa mais aniversário. E essa semana também nasceu um menino muito lindo, o filhinho dela. Então eu quero dar parabéns para ela, para a grande mãe que ela é, a grande filha. E um beijão para ela, também para a minha nora, para a Márcia, que também é mãe de duas bebezinhas gemas. Então um beijo, Lucas, um beijo, Sol. O trabalho de vocês é lindo, tá? Um abração. Tchau.